A Acaer, referência global em soluções aeroespaciais e de defesa, e uma empresa argentina especializada em produtos aeronáuticos, firmaram um acordo de colaboração para explorar novas oportunidades em projetos conjuntos. Essas oportunidades abrangem desde o desenvolvimento de tecnologias avançadas até a produção de aeroestruturas e serviços de engenharia de ponta. Além disso, executivos da Acaer visitaram as instalações da fábrica argentina de aviões para conhecer suas capacidades e dar um passo importante nas conversas que vêm sendo desenvolvidas há 90 dias. Essas discussões visam uma possível vinculação comercial dentro de um grande projeto industrial. Essa parceria entre empresas brasileiras e argentinas promete impulsionar a inovação no setor aeroespacial, fortalecendo a colaboração entre as nações vizinhas.